Fala galera, Laerte e Viana na área. Antes do vídeo, dois recados bem importantes que eu preciso passar aqui pra vocês. O primeiro, sábado agora, a partir das 23 horas, 11 horas da noite, faremos uma live aqui pra acompanharmos juntos o card principal do UFC 292, especial, duas disputas de título, uma envolvendo a brasileira Amanda Lemos, vai ser bem legal, eu conto muito com a companhia e com a audiência de vocês, beleza? Espero vocês sábado, a partir das 23 horas, aqui no canal. Segundo recado, vou deixar no link fixado aqui embaixo nos comentários, o link de um canal novo de MMA do meu amigo Luan, que tem feito um conteúdo muito bacana, vídeos interativos, de curiosidades, tipo lista, top 5, melhores nocauts, finalizações, injustiças, garfos do MMA, é um conteúdo muito bacana, vale vocês darem uma moral, peço pra ir lá, se inscrever no canal do Luan, isso aqui não é uma propaganda, publicidade, não é nada, tô falando genuinamente porque é um moleque talentoso e merece ser visto, espero que vocês o ajudem também, beleza? Agora sim, o link vai estar fixado aqui embaixo nos comentários. Agora sim, vamos pro vídeo. Alex Poatan vs Gilles Prohasca, pelo cinturão vago dos meio pesados, é tão certo quanto o meu Corinthians eliminado da Copa do Brasil, não tem pra onde correr, ainda não há uma data oficial, mas tudo indica que deve rolar no último pay-per-view do ano, em dezembro, inclusive o anúncio deve sair em breve, porque o Poatan postou nas redes sociais pra ficarmos atentos que a notícia está chegando. Porém hoje aqui eu quero retratar uma declaração do Prohasca que me chamou bastante atenção por ir na contramão do que estamos acostumados a ver os atletas quando querem demonstrar um excesso de confiança em relação ao rival. É até comum vermos declarações que mais parecem blefes, tipo o Jan Blachowicz falando que ia pra trocação e com 10 segundos já estava entrando na perna do brasileiro. O que o polonês fez é normal, ele tem que dar esse discurso porque acaba criando benefício da dúvida e também não admite publicamente que tem receio da trocação do rival. O feio não é isso, o feio é você se testar e acabar pagando caro por isso, quando sabe que as chances não são grandes. Tipo como fez o Sam Strickland. Aceitar trocar socos com o cara do nível do Alex Poatan, um dos strikers mais perigosos e precisos que o mundo da luta já viu, é pra poucos. Ainda mais com luvinha de MMA, que se pegar a chance de desligar é grande. Só outros atletas tão geniais quanto conseguem essa proeza, como o Israel Adesanya fez e ele também é exceção. O cara é craque, diferente, é do mesmo nível do Alex. Estão numa prateleira acima dos demais no quesito trocação. No caso do giro pro Haskell, eu também o considero acima da média. Altíssimo poder de nocaute, pode derrubar qualquer um com golpes singulares. Só que falando de qualidade, a técnica apurada em si ainda são níveis diferentes. E eu tô falando isso aqui porque o Checo deu uma entrevista recentemente, nos últimos dias, que me chamou muita atenção em relação a isso, porque foi um tanto quanto inusitada. Se liga só, abre aspas. Acho que o Alex Pereira tem uma das melhores trocações do peso médio. Nos meio pesados, veremos. Estou pronto, como sempre. Farei de tudo pela vitória. Se precisar mudar o meu estilo, farei isso. Como com o Glover, se tiver que estrangular, eu farei. Não importa, isso é luta, é sobre ajustes. Fecha aspas. O que me chamou a atenção é que nunca vimos antes o Giri publicamente admitir isso, porque é da sua essência entrar pra trocar socos como se não houvesse o amanhã. O cara é um striker de natureza, busca o nocaute, anda pra frente o tempo inteiro. Buscar a luta agarrada nunca fez parte das suas estratégias. Admitir publicamente que o seu carro-chefe pode ser inferior ao do seu rival é uma atitude de muita coragem e também muita inteligência. Gostei da sinceridade e da humildade, porém, por outro lado, não sei o quanto isso joga contra o próprio Pro Haska, porque ele não tem grappler eficiente pra amarrar o Alex no chão. As suas chances são justamente na trocação. Ah, Laerte, mas aí você tá falando besteira porque o cara finalizou o Glover Teixeira. Sim, merece todos os méritos pra isso, mas foi algo circunstancial. Foi ali do momento. O Glovão acabou vacilando, deixou o pescoço, não acreditou que pudesse ser pego. É diferente, como se ele tivesse imposto a luta agarrada, trabalhado, transitado, até achar uma brecha pra finalizar. Particularmente falando, eu acredito que o Pro Haska seja uma luta mais difícil. Acho ele mais lutador do que o Blachowicz. É um cara mais jovem, maior, bate mais pesado, é imprevisível. Acredito que tem até mais ferramentas em pé. Só que o próprio Alex pensa ao contrário. Se liga só no que ele me falou aqui na última entrevista que gravamos. Abre aspas. É uma luta dura, mas eu posso, algumas pessoas não vão concordar. Mas o Ian, eu acho que ele é um cara mais difícil, entendeu? Porque ele veio naquele jogo ali de querer agarrar, né? Isso dificulta um pouco pra mim, faz o meu strike cair um pouco, entendeu? Mas eu acho que com o Gilles aí vai ser diferente. Eu acho que ele vai vir mesmo assim pra trocar mais, entendeu? Eu acho que ele não é aquele cara que vai vir querer agarrar. Eu acho, né? Porque todo mundo fala, né? Pô, vai lutar com o Alex, porra, todo mundo vai querer ir nas pernas dele. Pode ser que ele faça isso, mas ainda não tô acreditando nisso. Então, é um cara que vai se expor mais e eu acho que é uma luta perigosa, né? Mas eu acho que pra mim em casa é melhor essa luta até do que a contra o Ian. Eu entendo a lógica do Poatan, porque dificilmente veremos o Pro Haska buscando a luta agarrada, embora ele tenha dito isso, como o Blahovic fez. Então, vai se desenvolver provavelmente em pé. A questão é que eu acho que na trocação o Tcheko é um cara mais perigoso. Pode surpreender e derrubar a qualquer momento. Qualquer vacilo de qualquer um dos lados pode significar o final da luta. É por isso que, embora eu ainda considere o Poatan como favorito, acredito que o Pro Haska possa oferecer mais perigos do que o Blahovic ofereceu. Mas eu quero que vocês continuem o debate. Duas coisas aqui nos comentários. Primeiro, concordam com isso? Qual que vocês acham que deve ser a luta mais difícil? A do Blahovic ou a do Pro Haska pro Alex Poatan? E segundo, o que acharam desse modo sincerão do Tcheko, admitindo antes da luta que sim, a trocação do rival pode fazer com que ele inove, né? Mude todo o seu jogo que até aqui não apresentou. O que vocês acharam? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Ajuda demais. Dá uma moral. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. Só assistir. Às vezes, infelizmente, não é necessário. Então, deixa o botãozinho do like aqui ativado. Ativa o sininho das notificações. Ao se inscrever aqui no canal, preciso aumentar o número de inscritos pra trazer algumas novidades pra vocês. Então, eu conto muito com o apoio, com a ajuda e o feedback de todos vocês aqui. Fiquem ligados. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Live no sabadão e outras novidades em breve. Valeu!